Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber como ganhar dinheiro com suas playlists no Spotify, não é mesmo? Então se você quer saber, fica até o final do vídeo que eu vou te dizer como você pode ganhar dinheiro com essas suas playlists. Fala meu querido, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Márcio e seja bem-vindo ao meu canal Jovem Empreendedor. Aqui eu te ensino a ganhar dinheiro na internet ou com produtos físicos na vida real ou tiro suas dúvidas sobre o mundo do empreendedorismo. E como eu disse na chamada, vou te dizer como você pode ganhar dinheiro com suas playlists no Spotify. Mas primeiro, antes de entrar nesse assunto, se inscreve aqui no canal caso você tenha entrado nesse vídeo por curiosidade. Agora vou te dizer como você pode ganhar dinheiro com essas playlists. Primeiro, provavelmente se você entrou nesse vídeo, você já deve ter uma playlist aí grande no Spotify. E você deve estar procurando uma forma de ganhar dinheiro com ela, óbvio. Mas Márcio, o que seria uma playlist grande pra você? Uma playlist grande seria com mais ou menos uns 10 mil seguidores, daí pra cima. E pra você ganhar dinheiro com essas playlists, você vai fazer o que? Você pode alugar ela para cantores. Principalmente aqueles cantores iniciantes aí que acabaram de pôr suas músicas no Spotify e não tem muitos plays ou não tem muitos seguidores. E assim esses cantores começam a ter reconhecimento aí no mercado, através dessas playlists que são alugadas. Ah Márcio, e quanto eu posso cobrar? Não tem um valor exato. Aí vai de você cobrar o valor que você quer. Pode ser um valor mensal, um valor anual ou pode ser um valor semanal. Ah Márcio, e onde que eu vou encontrar esses músicos que querem ter suas músicas aí na minha playlist? O meio mais fácil é deixar o músico te encontrar. De uma forma ele vai te chamar, caso você tenha uma playlist interessante, onde a música dele se encaixa. Já se você mesmo quer encontrar músicos, o que eu recomendo é que você participe de grupos no Facebook mesmo relacionado a Spotify. Se você entrar no Facebook, você vai ver que tem muitos grupos lá relacionados a Spotify de músicos iniciantes aí que trocam plays entre eles mesmo. E ali você vai poder oferecer aí esse teu serviço de locação de playlist. E eu conheço pessoas que ganham uma boa grana com isso. Eu estou iniciando uma relacionada ao tema de uma página minha e estou conseguindo muitos seguidores através das minhas páginas no Facebook. E essa é uma dica para você que está iniciando nesse mundo aí de playlists e precisa de um meio para começar a pôr seguidores aí na sua playlist. É divulgar aí nos seus grupos no Facebook ou nas suas páginas, que é o que eu faço. Mas esse não é o foco do vídeo. Seria mais tirando essa dúvida aí de como você pode ganhar dinheiro com suas playlists. Se você quiser que eu faça um vídeo focado em como ganhar mais seguidores aí para a sua playlist no Spotify, deixa aqui nos comentários ou deixa muito like aqui nesse vídeo para eu entender que eu posso estar trazendo esse vídeo aqui no canal. Se eu tirei a sua dúvida aí de como você pode ganhar dinheiro com sua playlist no Spotify, deixa aqui nos comentários. Eu entendi. Agora vai aparecer dois vídeos aqui, clique em um deles que com certeza é mais um vídeo te ensinando a ganhar dinheiro na internet ou te tirando dúvidas sobre o mundo do empreendedorismo. Até mais!